Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó, Senhor, o teu Deus reinará Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo 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 Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo